Ele não vai durar muito tempo, né que dá! E saudam seres humanos, aqui quem fala é o HILIA GAMES 35! Estamos aqui com mais um episódio da nossa série de O Mundo de HILIA GAMES! Essa aqui é uma série que vocês gostam bastante aqui do canal! E se você não viu o último vídeo de OVEJA, que foi de As Aventuras de HILIA! Foi meio que um final, mas não um final tipo da série, a série assim foi o final da primeira temporada! Você vai ter agora uma segunda temporada dessa série, né que vocês também gostam! Então e nesse vídeo aqui nós vamos fazer algumas coisas aqui no nosso Mundo, mas pra começar... Aí aqui madeira! Já vamos fazendo aí uma coisa que eu disse que eu ia fazer no vídeo que eu mostrei a atualização! Então vamos lá! POOOOO! Fiz aqui o escudo! Do canal aí, vou mostrar aqui! Aí, agora nós temos... Agora nós temos aí um escudo pra estar defendendo e tudo mais! E eu tô sem capacete, né? Eu não tô full iron, né? Eu tô sem capacete! Eu preciso de um novo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui... Não, não tenho ferro o suficiente! Bom, mas enfim... Então aí... Ossos... Bom, uma coisa que é bom a gente já fazer... É uma plantação... É uma plantação, né? Eu ia falar plantação de cana de açúcar, mas é melhor apenas uma plantação! Eu fico passando aqui muita fome por aqui, né? Isso é bom ter uma plantação! Eu não gosto muito de pegar a plantação dos villagers porque a plantação é deles! Estou atando aqui uns animais... Ali tem um gato que é parecido com a mesma espécie do Jerry! Tá aqui! E essa ovelha aqui também! E muitos podem estar me perguntando nesse exato momento, William! Porque aqui você não pega a sua espada de diamante ali! Porque eu tô esperando essa espada aqui quebrar! E a gente também tá sem... Equipe Inventory, né? Que sem manter o inventário... Pode ser que quando morre... Se morrer, perde os itens, né? Aí! E agora que eu... E os villagers que estão aqui não são os villages 2.0, né? São os villages comuns! Calma aí! Deixa eu ver se eu tenho bastante carne de zumbi pra dar pra aquele village! Calma aí! Se eu não me engano, ele tava pedindo 36! Aqui já tem 8! Ok! Fique agora com 18! 54! Beleza! Calma aí! Padre! Eu preciso te dar isso! Preciso que anoiteça completamente! Cadê? Cadê foi? Fala sério! Ah! Achei você! Ah! Então, deixa eu te dar isso e dar a minha esmeralda! Entendeu? Agora provavelmente você não vai sair daqui até liberar a nova troca! Tá! Você tá... Ah! Enfim! Mas aí! Aí! Beleza! Troca! Olha! Agora ele troca esmeralda por minérios, né? Ahn... É! Mas não vamos mexer... Não vamos mexer não! Aqui tem mais um cavalo, né? A gente já tem um cavalo, né? Que é o Rocinante! Sim! Ele tem uma armadura de diamante! Ele... Aliás, ele tem várias armaduras que eu consegui por aí! Beleza! Levantamos! Mas, bom! Como é que eu... Como eu tava dizendo... Vamos fazer uma... Plantação! Calma aí! Guardar alguns... Nem sei que eu continuo guardando as coisas nesses baús! E agora a gente tem a... Sala de baús, né? Que eu fiz um vídeo... Construindo ela! Plus se você não viu! Veja! E... Olha! Já tô ficando aqui com fome de novo! Tem... Tem que assar essas carnes aqui! Beleza! Tá bom! Mas, onde é que a... Tá legal! Tem que... Vamos ver onde é que a gente pode fazer... Ah! A gente pode fazer aqui atrás mesmo, né? Eu... Ah! Eu tô com a Yapa aqui! Sim! Tá! Vou cavar aqui mais a área, né? Ok! Beleza! Tá! Agora vamos entrar aqui! O Minecraft agora tá com essa nova textura, né? Tem que... Tem que guardar aqui as... E aqui tá... Ah! Não tem mais esmeraldas! Gastei tudo com flechas lá pro Bruno! Muito bem! Veio... Aqui um balde d'água! Ué! Será que é... Não! Acho que eu não... Tenho um... Uma encheada! Tem que fazer aqui! Ah! Não! Eu tenho sim! Eu nem me lembro de quando eu fiz ela! Mas enfim! Eu só quero... A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um poço de água infinito! Então vamos fazer aqui! Coloca água aqui! Agora vai correndo pro oceano! Pega água! E agora coloca aqui nessa outra ponta! Beleza! Agora tem água infinita ali! Tudo bem! Então já vou escavando aqui um lugar! E eu sei que daí eu posso puxar quatro aqui pro lado! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! E ó! Já tá começando a... Eu não sei direto o fertil... Não! Fertil... Não é fertilizar! Né! É bom pôr mais cercas aí em volta pros animais não passarem e acabarem estragando a nossa plantação! Eu acho que eu tenho umas canais de açúcar ali dentro de casa! Calma aí! Eu só vou terminar aqui de... Né! Aí! Beleza! Aqui! Aqui! Onze... Onze canas de açúcar nós temos! Meu balde! Então eu vou te fazer tanto uma plantação normal de... Trigo, né! Cenoura quanto uma... De... Cana de açúcar! Veja! Tá legal! Vamos construir a plantação de cana de açúcar aqui em outro lugar! Vamos construir aqui em cima! Opa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete... Aí! Sete... Oito... Nove... Dez... Onze! Despeje a água ali! Hã? Volta correndo! E gente! Tem uma coisa boa! O anel! Vocês sabem que eu montei uma... Meio que uma farm... De... Uma farm de osso, flecha e arco, né? Que eu... Que eu não cheguei a mostrar pra vocês! Fez e com aquilo eu consegui bastante osso, né? E... Tá? Eu posso fazer muito... Tubori meu, né? Muita farinha de osso! Ok! Tô pondo aqui mais água! E... Eu tô ficando com fome de novo! Sei! Aí! Beleza! Esse vídeo aqui eu tô utilizando o fone! Daí é por isso que você não tá escutando... Escutando tipo... Os sons do jogo, né? Aí! Agora eu só tenho que pegar mais este balde d'água e despejar aqui! Não! Ainda tem que... Ainda preciso de mais uma jogada d'água! E, gente! Comentem aí se vocês preferem... Eu jogando aqui o Mundo de Illya Gamescom! Ou sem a Fightful aqui, galera! Que agora o Minecraft tá com uma nova textura, né? Eu tô decidindo por enquanto jogar aqui com ela! Ok! Agora é só plantar cana de açúcar! Com isso nós vamos ter muito papel! Aí! Tá! Aí! Deixa! Aqui mais uma vaca! Vou pegar ali agora as coisas para plantar! Aqui mais semente de trigo! Aqui osso! É semente de beterraba! Semente de abóbora! Tá! E eu jurava que a gente tinha cenoura! Parece que não! Tá! Enfim! Ok! Então vamos lá! Já vamos começando! Do aqui com as sementes! Então vamos começar aqui com as sementes de trigo! Epa! Agora a galinha ela vai me seguir porque ela gosta de sementes! Calma aí galinha! Sai fora! Isso aqui não é pra você! Hã? Pode ser! Aí! Beleza! Agora a semente de abóbora! Ok! Ok, só que, ih, acabei quebrando, né, não era pra fazer isso. Ok, gente, agora que a mágica vai acontecer, vamos pegar esses ossos e fazer farinha de osso. Eu vou usar primeiramente ali na semente de abóbora. Aí, aí. Hum, puxa vida. Tá, aqui a gente vai ter que colocar o bloco normal. Tá, ok. Tá, eu não vou mais fazer mais do que isso. Ok, aqui a gente faz trigo. Aqui faz beterraba. E aí, então vamos, ih, já acabou. Vamos fazer do mais aqui. Aí, isso aqui eu vou mostrar antes pra vocês, né. A farm que eu fiz. Vamos pegar aqui o rossidante, porque vai ser daí mais, porque daí vai ser mais rápido. Então vamos lá. Calma aí. Descer aqui dele. E aí, ela tá bem aqui. Opa, olha ali já os esqueletos. Voltaria com eles, né, mas não é uma boa ideia agora, né. Tá anoitecendo. Cadê você, rossidante? Tá aqui. Vamos lá. Nossa, ainda não cresceu nenhuma das nossas canas de açúcar. Opa, eu tenho que colocar o rossidante ali na... Ser... Uou! Nossa! E pulou em cima de casa. Fecha aqui. Eu penso... Só um... Fiquem... Deixem o seu like nos vídeos, que realmente é bem importante aqui pra apoiar o canal. E a qual é? Um Creeper. É. Pode vir Creeper, que eu tenho um bom tom de flecha. Ele morreu. Aí, conseguimos mais pau, bré. Morreu. Será que o zumbi me dropa? Ele dropou. Ele dropou um capacete. Beleza. Aí, ó. Ele não vai durar muito tempo, né. Que dá! Pô, ótimo. Maravilha, né. Caímos. Aqui embaixo. Puxa vida. A gente irrita bastante. Tem que subir aquela escada. Tudo bem. Vou usar agora a farinha de osu aqui na cana-de-açúcar. Para poder ficar plantando mais. Vai repetindo aqui o processo, né. Aí, volta aqui. Mais cana-de-açúcar, né. A gente pode... Bora plantar aqui. Beleza. Bem, essa aqui é a nossa plantação, né. Agora a gente não vai mais passar fome. Mas, bom, gente. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscrevam no canal. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E... Fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL